Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi. No vídeo de hoje eu venho montando essa cesta de amiga, tá bom? Olha, uma amiga vai dar pra outra, essa cesta aqui, ó. Eu não sei se é de presente de aniversário, que a gente não... tem coisa que a gente não pergunta, né? Mas olha, uma amiga dando pra outra esse mimo, gente. Olha que linda que vai ficar essa cesta. Aí a amiga pegou, falou tudo que a amiga dela gosta. A amiga dela gosta de suco, gosta de bolo, desse bolo aqui. Muita gente aqui em São Paulo gosta desse bolo. A maioria das cestas que eu faço vai esse bolo aqui ou o meu bolo caseiro. Ela gosta muito de iogurte, ela gosta de danone. Praticamente todas as cestas, gente, a gente acompanha xícara, caneca ou copo, tá? E se a pessoa não quiser xícara, caneca nem copo e for coisa de beber, coisa pra beber, você coloca copo descartável. Mas não é aquele copinho vagabundo molinho, não. É um outro copo mais diferenciado. É um copo mais bonito. No decorrer dos vídeos eu venho mostrando pra você qual copo que é, tá? Ela gosta de torrada, ela gosta de clube social, iogurte ali, tá vendo? O pequeno, o grande, o suco. Ela gosta desses bolinhos aqui também. Muita gente gosta de bolinhos. Aí você tem a opção de Ana Maria, Panko ou esse aqui, tá? Pra comer com a... Sempre que a pessoa pede torrada, você já tem que jogar na lata da pessoa ali. Ela vai querer a geleia também, as mini-manteiga. Gente, as minhas mini-manteigas venceram porque... Tinha pouca, tinha cinco. Venceu porque ninguém queria mais aquelas mini-manteiguinhas de motel, sabe? Pra você que não sabe qual que é, aquelas lá. Agora o pessoal tá querendo mais produtos grandes, estão pedindo mais produto grande pelo valor, né? Super compensa. Então, quase não vai coisa mais mini. Vai sempre coisas grandes agora, tá? Esses biscoitinhos você compra a caixa fechada e dá pra montar umas cinco cestas, se eu não me engano, com esses biscoitinhos. Polenguinho também você compra a caixinha fechada e vai colocando ele. Essas coisinhas as pessoas ainda aceitam, mas manteiguinha, geleinha, aquela pequenininha, gente, de vinte e cinco gramas. Nossa, ninguém tá pedindo mais, tá? Estão pedindo a tamanho grande. Salaminho, ela gosta de salaminho. Agora já vamos... Você já pode montar sua cesta assim, ó. Com o plástico embaixo, com o saco embaixo. Pra não ter erro, pegue sempre no tamanho 80 por 90. É melhor grandão do que na hora você for amarrar e não dá. Aí você vai correr atrás e não acha. Então, pegue sempre grande, se você pegar uma cesta de média pra grande. Deixa eu já falar o valor dessa cesta pra você. Essa cesta aqui, gente, ela tá no valor de 185 reais, tá bom? Vou falar o valor de todas as minhas cestas pra vocês. Porque eu sei que muita gente gosta de saber. Gente, eu tô recebendo muita mensagem. Muita mensagem de cesta. Eu tô quase aceitando, gente. Porque... Ai, vocês são barato. Gente, eu tô recebendo muita mensagem. Eu vou ver, vou ver. Eu vou pensar nessa semana, antes do dia dos namorados, um dia... Um dia antes... Ai, gente, eu não sei. Porque o pessoal quer pro dia dos namorados. O negócio é que eu tô recebendo muita mensagem de encomenda de cesta. Muita mensagem mesmo. E eu tenho facilidade pra montar. Eu monto mais de dez cestas em uma hora. Vou ver aqui. Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e boas vendas. Espera. Espera.